Na experiência, se você tem uma pessoa insegura ou que se sente inadequada, e aí você a coloca em uma panela de pressão, participando de um seriado famoso, essas duas coisas se misturam bem? Não, não necessariamente. E talvez alguns dos problemas dele tenham surgido por não poder fazer certas coisas. Mas isso levou ou exacerbou os problemas dele? Possivelmente. Quando Corey saiu do seriado, se você vai para a reabilitação, é porque você não está muito bem. Posso tirar uma foto, Corey? Eu sou do Brasil, por favor. Muito obrigado. Ele voltou para Los Angeles depois da reabilitação e parecia até muito bem. Mas aí, depois eu ligava e mandava mensagem, e alguns amigos em Los Angeles também. E eu acho que foi aí que ficamos preocupados com ele, porque ele não dava nenhuma notícia para a gente. Se eu não me engano, acho que ele foi fazer uma trilha, ou... Estava no Canadá por alguns dias, quando eu soube. Eu acho que o Corey só precisava de se estressar. Uma vez ele falou, eu quero sair e ficar sozinho, e eu não quero pensar em nada disso. Eu estava em contato com os amigos dele no Canadá, e eu perguntava como ele estava o tempo todo, porque naquela época era para ele estar mais sóbrio do que nunca. Eu estava viajando com o meu pai e recebi uma ligação. Eu estava em casa, sentado na minha cama, vendo as notícias, e apareceu. Eu entrei no estúdio e as pessoas estavam chorando. Eu disse, o que está acontecendo? E foi aí que eu soube. Eu olhei no meu celular e tinha um montão de mensagens de todo mundo da equipe com quem eu trabalhei. Uns ligavam para os outros. Você viu isso? Você viu isso? Eu olhei no celular e tinha um montão de mensagens de todo mundo da equipe com quem eu trabalhei.